e aí galera sejam bem vindos ao canal risão brutalidade bom não esqueçam que ainda está aberta a a opção opa crescimento de menos a grosso o desemprego 00 é bom nosso gdp 829 baixou um pouco é isso é ruim tá 840 a gente perdeu não pode deixar isso acontecer mas a gente vai resolver isso aqui o nosso gasta aqui em 12 o nosso convencional gasta com 30 já caiu nosso convencional gasta do percentual mas outras o combustível baixou também refrigerante aumentou o objetivo nosso aqui é aumentar as vendas então vamos ter uma relação com a França agora logo né então eu vou vender um pouco de gasto na França mas não esqueçam que eu ainda estou aguardando várias opções eu recebi três até agora é introduções e as forças armadas estão corrigindo a gente recebeu algo eu recebi algumas algumas introduções é mas eu quero mais opções algumas estão legais outras nem tanto então crescimento 019 829 isso aqui não pode acontecer assim não e aí outras nem tanto mas eu quero aguardar mais algumas opções então se você mandar e eu gostar a gente você vai ganhar uma cópia do geopolítico simulator 4 uma cópia original comprar no site vou te dar é bom a gente display regional aqui né 11 milhões você vê que a gente matou uma galera aqui é ok você vê que temos muitas casas em situação ruim bom vamos ver aqui housing nossa olha olha como é caro olha como é caro tá vendo se você botar aqui tipo mil ó 55 milhões botar 10 mil 500 milhões 100 mil 5 bilhões é muita grana bom vou botar 10 mil bom vou botar 10 mil 550 milhões vamos ver o que que acontece bom a gente tá tendo vários ataques terroristas muita coisa mesmo mas mas a gente não tem grana então não adianta freedom safety a gente a gente não não teria uma conversa com a França será que passou acho que passou e eu nem vi que bosta bom vamos vir aqui em diplomacia niger nicaragua venezuela bangladesh rivais iraq austrália bom de fato né nós precisamos de mais unidades militares né isso não tem isso é indiscutível né nós precisamos de mais unidades militares não tem o que discutir ó menos 2% aqui ó 824 tá caindo bem nosso PIB não pode não a gente tava quase lá na Arábia Saudita perdemos já 20 bilhões nessa brincadeira ok vamos ver aqui novo preço 892 reunião aqui ok perfeito vamos tentar vender para a França aqui é gás contrato de um ano 382 é vamos mudar 400 vamos ver o que que eles dizem 356 391 381 aí ó vendemos 10 bilhões para a França de gás o que mais que a gente indústria que a gente pode mandar ferro aqui na verdade finanças indústria química plástico e vegetais plástico aqui consumo a gente já tem bastante contrato não vai rolar vegetais 8 milhões 8 milhões perfeito vamos vamos contrato de um ano vou vender para eles a mil seiscentos e oitenta e seis cinquenta e nove cinquenta e nove seiscentos e quatro seiscentos e treze quinze e trinta está bom aí ó feito vendemos vegetais para a França chemical industry eles produzem não vai rolar para nós também apesar que sim hein a gente poderia botar um preço melhor do que a gente vende para o mercado interno ó ficou ruim aqui mesmo chemical um milhão aqui num preço melhor eles vão três mil ó aí ó vendemos para eles num preço melhor do que a gente vende para o que a gente usa no mercado interno então para nós é bom deixa eu ver aqui indústria indústria não finanças plástico vegetais materiais elétricos soda cereais tá 00 00 vende 00 00 00 00 00 R$249,00 para nós está excelente. Vamos vender. Soda. Tá bom. Contrato de um ano. Ok. Aqui. 37. 32. Perfeito. Tá ótimo. Valeu, França. Sem vender combustível, não, sem vender petróleo. Vamos ver. Como é que fica? A gente está com R$824,00. R$824,00. R$0,10,00. Olha lá. Olha. A receita pomba subiu. Aí, R$0,53,00. R$849,00 já. R$820,00. Já recuperamos tudo que a gente tinha perdido. É, tem que fazer contrato. Não tem essa. Não dá. Não dá. A gente está consumindo tudo. Mas, ó. Já estamos com 1,67. Tá vendo? Nossa, 11 bilhões em débito de reembolso. Puta aqui, o pariu. Ramadão. É, meu. Pesada essa dívida nossa, hein? Vamos ver como é que está a nossa inflação. Caiu. 6,15. Ótimo. Dá para a gente arrebentar um pouco o crescimento aqui. Vamos ver. 0,52, né? Vamos ver. Se a China. E os Estados Unidos. Bom, a China cancelou a reunião. Estados Unidos, não. Ótimo. Vamos ver o Reino Unido. O Reino Unido não quer falar com a gente. Não vai se foder. O Japão também nunca quer falar com a gente. Indonésia. Vamos ver se a Indonésia troca uma ideia com a gente. Tá. E Índia. Vamos ver se a Índia quer falar com a gente. Beleza. Você vê que você tem um ataque, alguma coisa assim, né? Na hora você já... 0,24 de crescimento. 853 do GDP. Vamos empurrar isso para cima. E... Sem... Forçar o óleo. Que é o que eu não estou querendo, né? Eu não estou querendo deixar a indústria de óleo lá em cima. Isso pode ser um problema para nós. Alemanha. Itália. Bom. Hilda Tilton. Hillary Clinton. E você está certo. Tá bom. Vamos lá. Vamos conversar com a Hillary Clinton. Vamos vender para ela. Gas. Natural Gas. 94 milhões. Não vai rolar. 47 milhões. Sim. 484. 81 milhões. Não. 50 milhões. 463. 446. 427. Já é praticamente 50... Quase 50% de ágio sobre o nosso preço. Só que eu não vou vender tudo isso. Eu vou vender só 50 milhões de metros cúbicos. Fechou. Um contrato de 22 bilhões com os Estados Unidos. O que mais? Na verdade, Financial. O que mais que a gente está vendendo bem? Indústria química, plástica, vegetais. Aumentou um pouco. Está vendo? A gente forçou a indústria. Vamos ver fuel. Vamos vender aqui 2 milhões de combustível. Metade da nossa produção vamos vender para os Estados Unidos. Porque vale mais apenas vender para eles do que para o mercado nosso interno. Vamos ver. Não. 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 1 e 100. Aí. Mais 2 bilhões em fuel para os Estados Unidos. Já é o suficiente. 20 bilhões em gás. Meu fone vira e mexe. Dá uns paus. Na verdade, meu filho bateu nele aqui. Arregaçou tudo. Bom. Nossa. The Beach is a problem. Indonésia. Vamos conversar com a Indonésia aqui. Vamos vender gás para ela também. Vamos ver se ela... Vixi. Indonésia tem gás para caralho. Vamos lá. Vamos ver vegetais. Não. Vegetais não. Contrato de 5 anos. Vamos ver. 1.300. Está ótimo. Vamos vender. Vamos vender. Óleo. Vamos vender um óleozinho aqui. Contratinho. Acho que eles não vão querer não, hein. Muito. É. Imaginei. Óleo. Na verdade. Cancela aqui. Indústria. Farming. Financial. Soda. Electrical materials. Electrical materials. Não. Produz bastante. Soda. Produz bastante. Chemical. 10 milhões. É. A gente já tem um bocado pesado aqui, ó. O preço aqui da indústria está bom. Vamos vender nosso óleozinho. Padrão. Contratinho de 1 bilhão. Está ótimo. Está aí. 1 bilhãozinho. Coisa linda. Oh. Info. Rumo a pagar nossa dívida. É. Ó. 41 bilhões já. Nossa receita. Aí, ó. Ok. Índia. Gás. Vamos ver se a Índia... Quer gás? Quer. Vamos vender 10 bilhões em gás. Aqui. Vamos lá. 82. 399. 382. 376. Aí, ó. 10. Contratinho de 4 bilhões com a Índia. Tá. Vamos ver. Óleo. Óleo também precisa. Nossa. 44 milhões em óleo. Contrato de 27 bilhões. É. Por que não? Vamos vender. Perfeito. Valeu. Vamos arregaçar o crescimento do país. Olha lá. É isso aí. Ótimo. Vamos dar uma torada. Para ver se a gente paga essa dívida logo. Começar a gerar suplos. Agora, ó. Só que assim. A gente deu uma bombada na indústria. Você lembra que estava 96 bilhões? Ó. 102. Tá vendo? Bem, a indústria melhorou. It's over. Então, não tem como. Crescimento aumentando. O nosso GDP é 896 bilhões. Ó. Pumba. É isso aí. É isso que a gente quer. Bom. Passamos o GDP da... Da Holanda. Regressão. Regressão. Recruitment. Débito nosso. Vai gerar um pouco de débito. Mas a gente está de pouquinho em pouquinho reduzindo. Bom. A gente vai ter que mexer nesse... Lance aqui do serviço secreto aqui. Porque está foda. Budget. Agent Training. Fight Against Terrorismo. Tem que aumentar. Aqui. Ó. 1.27, hein? Ah. Reduziu. Mas a gente ainda tem... Ó. Também está aumentando cada vez mais os nossos empréstimos. Vamos dar uma olhada aqui no budget. É. A gente deve 98 bilhões. É. Mano. Está osso, hein? 22% do nosso budget de educação. Nossa. Assassinar. Nossa. Os caras estão assassinando tudo. Nossa. Está osso, hein? Vamos ver a imigração aqui. Como é que está. O povo está indo embora da Nigéria. Ih. Vai embora. O nego vai morrendo. É assim. Coisa linda. 6,75 de crescimento. 910 bilhões do nosso GDP. É isso aí. Ó o gás nosso. 13% das nossas vendas. Construção. Indústria química. Plástica. Ó o combustível aumenta um pouquinho. Cereais. Vegetais. Opa. Começou a cair de novo aqui. Tá. É. Bom. Vamos ver a parte de serviço. Nossa. 300 bilhões do GDP. Canais de TV. Serviços. Esse aqui dá muito dinheiro, né? Ó. A nacionalização disso aqui. 114 bilhões. 6%. O crescimento vai aumentar bem. Quanto maior a venda, né? Do nosso país. Ó. E a inflação. Até que não está aumentando não, viu? A inflação está se mantendo baixa. Taxa de juros de 12% é uma taxa alta. Se eu baixar essa taxa de juros, eu... Eu forço a inflação a subir. Então não é legal aumentar essa taxa de juros. É, diminuir. Ah. Ó. 188 dos 500 é... 188 a 100 dos 577 do partido aqui do Vicente. Desse aí, presidente. Army. Olha só 71 milhões de débito. Coisa linda. É isso aí. Nossas receitas não estão aumentando. Tá caindo de novo o nosso crescimento. Tá. Vamos fazer o seguinte. Bora aumentar o preço do barril. Nossa, outro ataque. Ok. Ok. Terrorismo. Tá bom. Que merda, né? Vamos ver. Polícia. Public Safety. Nossa, 190 milhões. Vamos aumentar aqui para 40 milhões. Tá bom. É. Bom, o pessoal do turismo reclama. Sim. Ó. 38% do país tá na merda. É. Army. Budget. 61 mil. Perfeito. Beleza. Mas não tem gente, né? O lance é que o país não tem. Porra, essa aqui. Nossa, onda de calor. Ó. 0% de desemprego. 6% de crescimento. Bom, vamos vir aqui na ONU. E vamos... Cadê aqui? Não, peraí. Hum, consulta. Olha lá. O mandado de ataque militar. Sanções nenhuma. Bom. Vamos ver o preço do barril. Aumentou para 40 dólares. Ótimo. Então, se ele aumentou para 40 dólares, vamos vender para a China combustível. Óleo. Céu. Céu. Vamos vender 30 milhões. 26 milhões. Contrato de um ano para a China. Perfeito. Toma aí. 16 bilhões de contrato. Perfeito. Ok. Ataque pra caralho. O tempo todo tendo ataque... Ataque terrorista. Bom. Uma merda, né? Vamos ver. Aceito, ó. 16 bilhões de contrato. Ó. Mano. Vamos melhorar essa porra aqui. Que tá... Tá osso. A gente precisa ter suplos. Fazer ter suplos nesse país é difícil, hein? Family. Vamos só. Se eu der 10 dólares... 5 dólares. Pra quem tem uma criança... Family. Fertilidade 6%. Nascimento. Contraception Rate 0%. Mortalidade infantil 70%. Caralho, velho. Nossa, não. A gente tem que resolver isso aqui. Maternidade. Deixa eu ver. Muito caro. A gente não tem essa grana ainda. Nossa, 70% de mortalidade infantil é... Triste, hein? Puta que pariu, bicho. Vou aumentar o preço aqui. Bom. Novo preço. 337. Ok. Firenive show. 7%. 934. Oh. ... Uma semana de... Vamos começar a mandar um dinheirinho aqui para ver se a gente consegue transformar os Estados Unidos num aliado. O que é isso aqui? A defesa nacional não precisa... Os Estados Unidos já está neutro já com a gente. Ó o verdinho. E por que ele está assim? Porque ele já está com uma tendência a curtir a gente. Então por isso que está indo rápido. O governo da Hillary Clinton aqui ó. Olha! Fissão nuclear. Caralho velho. Vamos fazer esse evento aqui. Vai rodar. Quem sabe os Estados Unidos não se interessa em participar da nossa organização. O Ansi não é você mandar muito dinheiro. É você mandar várias vezes dinheiro. Aí ó. Meeting request. Vamos continuar mandando grana até a hora que tiver a reunião. Ó! Sporting Victory. 28º lugar e o cara está se considerando excelente. Aqui para você ver a situação nossa hein. Aqui a gente já fez 36 iterações. Primeiro ministro da Albânia. Primeiro ministro da Albânia. Acho que é Albânia. Ó! Nosso débito está tranquilo. Crescimento. 7.0 Opa! Meeting request. Vamos lá. Non aggression. Vai aceitaram. Support. Aceitaram. Alliance. Aceitaram uma aliança com a gente. Aceitaram. Permissão em acessar. E... Agora o mais lindo. Vamos ver se as vezes a gente tem uma base no país deles. Não. Não é para tanto né. e vamos lá. Vamos lá. Sales. Electronic material. Eletronica material. Um. Um. Os Estados Unidos compra mais barato do que a gente. Um. Um. Não, sodas. 1,85, um contrato de um ano. 1,89. 1,88. 1,83. 1,81. 1,81. Oh! 6 bilhões em soda. Vamos vender um pouco de óleo também para eles. Madeira, vamos ver madeira. Madeira é uma coisa que os Estados Unidos compram bastante. 155. 155. 155. 148. 146. 137. Oh! Mais um bilhão, hein? Carro. Carro é um negócio legal de vender para eles também, ó. O valor é muito superior ao nosso. É, só que a gente é tão ruim que... óleo. Um ano, a gente tem aqui 70, 80, 90, 100. Para a gente vender 30 contos aqui de óleo para eles. Mais 20 bilhões. Perfeito. Está aí. E os Estados Unidos é nosso aliado. Hã? Coisa linda. Agora, com os Estados Unidos aliado, eles não vão nem ver o backstab. O que a gente tem nos Estados Unidos aliado, a gente vai ter condições de tomar tudo aqui. E aí, depois a gente acerta as contas do capitalismo selvagem. Crescimento de 9%. O GDP indo para 959 bilhões. É bilhões, isso. Nosso débito continua bosta. A gente continua devendo um dinheiro fodido. Nossas casas, a gente precisa melhorar a questão sanitária. Opa, esse mano aqui. O que esse cara quer? Vender leite para nós, né? Tá. Bom. 181. Perfeito. Não quer? Nada. Não. Por Chase Milk. 195. 217. Tá bom. Valeu. Ok. Ih, passou lá o negócio da nossa organização, hein? Que merda. Ah, ali não era, não era Albânia, era Quirquistão. Hum, entendi. Olha lá. O Parará tratou de, falou que vai excluir a Nigéria se não modificar a sua política. Pausa. Eu não tenho nenhuma indústria. Bom. Sinto muito que o game deveria dizer por que que eles estão querendo te excluir. E ele não diz. Então sinto muito. Quer excluir? Exclui. Foda-se. Imagina, mano. Um país com um continente inteirinho da África assim, ó. Muito louco, né, cara? Vai ser muito da hora. Tomamos berinja, né? Army. Bom, a gente mandou aí 61 mil, mas não tem gente, né? Então... Bom, déficit de um 1.0, alguma coisa. Financial, nosso crescimento 9%, ó. 962 bilhões. GDP. Passamos o GDP da Turquia, hein? Olha os Estados Unidos, 19 trilhões. Vamos ver qual que é o nosso débito. 99 bilhões. É isso. Eco-killer policy. Pronto. Aí vai parar de encher o saco. Pronto. Pronto. Preço pelo... Nossa, mano. Derrubaram o preço do barril de petróleo a 34 dólares. Que isso, mano? Quer me fuder mesmo? Por isso que baixou aqui, ó. 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 Nosso crescimento baixou na hora. Claro. Os caras me baixam o barril de petróleo desse jeito. E falar pra esses caras que vocês estão comendo merda? Um ataque. Um ataque. Bom, terrorismo. Fudido, né? 8.967. Outras coisas dentro do nosso... A gente diminuir, né? A dependência do petróleo é uma boa opção. Vegetais. O lance aqui não tem gente suficiente pra trabalhar mais isso, né? Não tem como aumentar a produção. Nossa, ó. A Califórnia é devastada por um terremoto sem precedentes. Uixi. Maria. Ó o furacão. Puta que pariu. 8.90. É, eu acho... Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma base naval. A gente não tem porto... Terminal de óleo. Olha que da hora. A gente precisa de lugares, precisa de um monte de coisa. Mas... Com esse débito aumenta lá. 1.16, tá vendo? Caiu. Olha o crescimento nosso, como caiu. Opa! 160 milhões de cash surplus. Opa! Aí sim, hein? Vamos chamar a França aqui. O Japão descobriu RFID. Analysis. Ok. Bom. New Organization. Progress. Aqui ninguém tá se interessando pela OPG. Talvez seja por causa do 0.01. Do 0.01. Vamos ver aqui. Crescimento nosso continua... Opa! Caiu o nosso GDP. 96 e 47 bilhões caiu aqui. Interessante, né? Não deveria reduzir porque o crescimento continua. Por quê que tá caindo o GDP, né? 96 e 47. Vou até anotar esse número. Quanto porra do meu lápis. Aqui. E aonde tá porra do meu bloquinho? Ah, aqui. Pausa. Pausa. 947. Em 10 do 10 de 17. Vamos ver o que tá rolando aqui. Eita, tá porra. Opa, presidente da França. Vamos propor uma aliança militar de non-aggression. O que que você acha? Não, né? Isso é um pau no rabo mesmo. Vamos vender aqui pra você. Gás? Quer comprar gás? Já tá no talo, né? Gás aqui não dá também. Óleo também já tá no talo. Não dá pra vender nada pra você. Ah, software? Também não. Madeira? Quer comprar madeira? Não, acho que você compra, hein? Acho que você compra, hein? 120. 111. 106. Aí. Hum. Ó, 6% de crescimento. Desemprego zero. Mais ataques. Bomba, bomba, bomba. Puta, fodeu, né? Aí aumentou de novo aqui. 947 aí. 949. O nosso déficit tá reduzindo. Cadê o nosso reembolso de dívida? Ó, baixou pra 7 bilhões. Se a gente segurar o Wanda agora, puta, outro hostage tem aqui. Anda, vou ameaçar logo. Ok. Tá difícil aqui, né? A gente... Vamos ver. É. Bom, pelo menos 949. 0.1. Tá diminuindo o nosso déficit. Importante é diminuir o pagamento de dívida. Ok, vamos mandar pau nesses caras. Mandar mais um dinheirinho aqui pros Estados Unidos. Ok, rosta de take aí. Conseguimos. Pronto. Matamos todos os terroristas. Budget. Ah lá. 90 bilhões de débito. Perfeito. Agora a gente entrou num ritmo... Se a gente segurar a economia do jeito que tá, nós vamos conseguir, em alguns meses, reduzir o... A dívida nossa. Aí, 952 bilhões o GDP. Chegar a um trilhão ao final do ano, seria uma boa. Realmente seria uma boa. New Organization. Pô, seria bom se a gente pudesse mudar, né? Mas não dá pra mudar. 0.001. Vamos esperar mais um pouquinho. Na verdade, vamos ver se eu consigo fazer uma nova organização. Pera aí. Tá aqui o pariu. Analysis. Tá foda isso aqui, hein? Ah, tá vendo como tá aumentando? Porque a gente tá diminuindo o pagamento de juros. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó os juros diminuindo. Com isso, o nosso budget tá diminuindo também. O budget não, o deficit, né? Com certeza aqui no nosso budget, já vai tá dando suplos. Pausa. Olha lá. Estrutural deficit, menos um. Não, ainda tá dando... Ainda estamos com dívida. Mas já vai gerar alguns suplos. Provavelmente. 957 bi. 6.30. É, não tá ruim não. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver se eu consigo fazer uma nova organização. Produtora. Upg... Upg... Na verdade, eu vou fazer de novo. A Upg... Gas. Upgs. A Buja... Corrência... Amalti, 200 milhões. Não. 200 milhões... 0.0001. Acho que agora vira. Aqui. É, energia. Conventional Gas. Mínima de produção por 2 terços. Quarterm. Aí. Criamos uma outra. Vamos tentar aumentar o preço do barril de novo, né? Confirma. Pronto. É com grande orgulho que eu... Ok. Bom. O que acontece agora? Estamos com uma nova organização. E... Vamos ver qual das duas que vira. Se é que uma a gente botou 0001. Pro orçamento não gastar nada. Vamos ver se... Se a gente consegue trazer alguém... Pra dentro da nossa organização de produção de gás. Porque... Porra. Aqui. Energia. Conventional Gas. Produção. 3% da produção mundial é a nossa. O que você quer, Bolívia? Quer vender leite pra nós? 210. Tá bom. Tá bom. Vamos comprar. Valeu. Obrigado. Falou, Bolívia. Bom, a gente faz 3%, né? Na nossa produção é 3% mundial. Vamos ver aqui. Energy Info. World Info. World Info. Eletricidade. Natural Gas. World Info. World Info. Produção. Pausa. Eletricidade. Eslováquia, Irã, Catar. É, tem pouco país. Ele é bem monopolizado mesmo no lance. É Rússia. A gente aqui com 3%. É, ó. Bom. Por isso que é meio difícil mesmo. Bom. Frango. Nossa, eles vêm dia 400, cara. 596, olha. Olha. Nossa, um contrato fantástico pra nós. Sure. É. Aí, ó. Ó o nosso débito reduzindo. Nosso déficit reduzindo. Deixa eu tentar dar uma canalhada aqui. Cancela. Preço pelo barril. 35. Os caras estão de piada comigo. Esse spawn na tanga. Vamos tentar. 9 anos aqui. O que que o pessoal acha? É a favor. 9 anos. Confirma? Pra que ditadura se eu faço o mandado de 10 anos? O cano. O rei Riot. Aparecer na televisão. Nossa. Aí eu digo assim, ó. Ataca e acaba com essa porra. Pronto. Resolvido. Tem acordo. É bala só. Tá bom. É isso aí. A gente mandou pau, meu irmão. O rei Riot. Pronto. Polícia entrou no meio. Arrebentou tudo. Acabou. Pronto. Viu? Como é que resolve? Vamos ver. Vamos ver aqui a mídia. Freedom of Information. Meeting? O que que você quer vender pra gente? Laranja? Ah, você quer comprar da gente laranja? 829. Perfeito. Valeu. Beleza. Resolvido. Pronto. É, não precisa ficar se esquentando a cabeça, não. Manda a baga nos caras lá e acabou. Ó, antiterrorismo. Conseguimos desmantelar uma... Por causa do... Aqui, né? Do budget, né? Pra... Liberdade. Fim das hostilidades e virar um partido. Tá bom? Desarma e vira um partido. Perfeito. Aqui, ó. Pronto. Opa, pausa. Ok. O Raider. We are waiting your... The bill has been voted on and the law has been passed. Nove anos. Nove anos. Vamos ver. A gente tem um novo partido agora aqui, né? Que é esses caras aqui. National Muslim Union. Que eles amam a gente, né? Esse gosta. Esse não. Esse não. Mas esse aqui tem 62%. E curte as nossas ações. Então, tá ótimo. Vamos ver aqui as finanças. 6.7... 971, hein? Hum, rapaz. Opa, pausa. Vamos ver aqui. Socialista Labor League. Ó, desarmou. Ah, não. Socialista Labor League. Socialista Labor League. Ah, esses caras já estavam aqui, já, né? Bom. Deploy Soldiers. Atacar. Resolve essa merda logo. Acabou. Vai, se foder. The rioters. The rioters. Zoados, né? É isso aí, mano. Manda a pau, né, mano? It's awful. It's awful. É. Awful mesmo. Ó. A gente entrou no círculo virtuoso aqui, né? The rebels have stopped. É, beleza. Antiterrorismo. Beleza. Mano, agora a gente consegue desmantelar as organizações bem mais rápido. Treinamento, né? Ok. Vamos ver como é que tá a coisa aqui. Ah, não. Tá tranquilo. 334. Join the ranks of the rebels. O cara tomou a nossa central de televisão aqui, né? Filha da puta. Aqui. É. Mas a gente tomou de volta. É, isso aí é assim. Tem que ser na base da pancada mesmo. Bom, a gente continua tendo débito, mas já tá diminuindo. Vamos lá. Good morning. Laranja. Eslováquia. Beleza. Pronto. Eslováquia. Eslováquia é um país legal pra gente ter um bom relacionamento com eles. Eles vendem petróleo. Eles vendem gás, né? Óleo. Quer um óleozinho? Um pouquinho menos. Aqui é um bilhãozinho de petróleo. Beleza. Ok. Bom, a gente tem algumas opções aqui que nós podemos fazer, mas eu vou encerrar porque o episódio já tá... Pessoas nos amam, sim. Como eu preguntei. Ela conseguiu desmantelar a rede. Mais uma aqui. Ó. Financial, 6.75, 96 e 73 bi. É... Passamos a Turquia. Christmas. Bom, o lance é o seguinte, pessoal. A gente ainda tem algumas outras coisas pra nós fazermos no sentido de transformar a nossa Nigéria, uma excelente união. A minha ideia é vim pra cá nessas regiões aqui, porque aqui é bem populoso, né? Recruitment. Recruitment. A gente precisa. Se você for ver, a gente precisa de mais gente, né? população, cadê? Pausa. Você vê aqui, ó. Ah, legislativo. Quatro anos. Próximas eleições, 28 de 4 de 2024, ó. E eu ainda vou mudar de novo. Quando eu puder, eu ainda vou mudar outra vez. E vou mandar essa porra aqui pra 2030. Não vai ter eleição nunca aqui, vai ter eleição nunca aqui, vai depender de mim. Fazer que nem o PT quer fazer com o nosso país. Trocando os papagaio deles. Vai trocando só de puleiro. É... Pera aí. É, a gente não tem gente, então... Se você for ver, você vê que o nosso work aqui, ó. O ideal... Ah, parlamento. O poder do parlamento. Ó, o nosso aqui, ó. Emotions. Vamos autorizar referendo? Vamos. Vamos. O nosso partido... Ó, é a favor, então... Human Rights. Bom, é isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais.